A educação vem de Deus e toda resposta só vem do amor, toda missão é um jeito que Deus... Do Seminário da Vida Religiosa Consagrada em Aparecida, são muitas as impressões das pessoas, dos participantes, dos religiosos. Eu estou com a irmã Roseli, irmã Roseli é a coordenadora-geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e faz para nós um panorâmico, talvez, da sua impressão ou da sua experiência nesse seminário, irmã. Bom, a experiência desse seminário, a temática e principalmente os testemunhos de hoje à tarde, pois tem mexido bastante com a gente, provocado, tem nos deixado inquietas diante da realidade, e como dar respostas com um impulso mais missionário, um impulso mais ousado também, corajoso, diante de tantos desafios e até um certo desencanto pela vida, pela situação do país, dos nossos países. Então as experiências apresentadas assim foram muito inovadoras, experiências que despertaram a audácia, nos provocaram também a sair cada vez mais do nosso comunismo, como vida consagrada, daquilo que a gente ainda pode superar para ser mais presença, mais esperança, mais sentido de vida junto ao nosso povo. Aquele acompanhamento, aquela aproximação junto aos pobres que enriquece e dá sentido à própria vida consagrada. Irmã, os religiosos estão em vários espaços e esse é o bonito do iluminador também, essa presença, sobretudo nas periferias? Sim, mas é preciso ir mais. A gente se sente assim que o desafio é muito maior e podemos, com a nossa força, com a nossa esperança, com a nossa mística, com a nossa espiritualidade, dar mais. E é isso que nos tem provocado. A gente precisa sair muito mais do que é próprio nosso, com vida consagrada, para estar realmente mais a serviço da missão. Porque é o que dá sentido, é o que verdadeiramente vale a pena para as periferias, superando limites, fronteiras, indo muito mais além, descobrindo novos rostos de empobrecidos que precisam, ou mais, bem dizendo, nós precisamos deles para viver a nossa, realmente a nossa missão e a nossa consagração. Muito obrigada, viu, irmã? E nós continuamos falando um pouco mais com outras pessoas sobre essa experiência no seminário. Obrigado.